Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. O nacionalismo tem um lado bom. Mas ainda assim, por que eu estou falando de nacionalismo? Porque eu vejo, ouço e escuto da própria boca do Messias que ele entregará à Amazônia a exploração de empresas norte-americanas. Eu não acredito que eu li isto, que eu ouvi isto. A biodiversidade da Amazônia é a maior riqueza que temos no planeta. As indústrias farmacêuticas multinacionais vão ficar felicíssimas de poder entrar na Amazônia e explorar todo o bioma da Amazônia. Os que especulam com a futura fonte de energia, que é a energia solar, porque há décadas, desde o governo Bill Clinton, os Estados Unidos vêm comprando terras ao redor da linha do Equador, no mundo inteiro, que é onde tem mais sol, porque eles sabem que quando faltar o combustível fóssil do petróleo, a energia principal será a energia solar. Esses painéis solares que abastecerão a nova energia do mundo estarão aonde? Em terras compradas pelos norte-americanos. A reserva hídrica, a bacia hidrográfica do Amazonas entregue a empresas estrangeiras, mas também se fala da entrega da bacia hidrográfica do Prata para Nestlé e da entrega do Pressal para multinacionais. Já entregamos a base de Alcântara, que em tese deveria ser benefício para a nossa tecnologia, mas já há uma cláusula onde brasileiro só entra lá com a ordem dos Estados Unidos. E aí, por isso que eu toco na tese do nacionalismo. Este governo atual tem mais de 100 oficiais das Forças Armadas participando dele. São todos reformados. Uma boa desculpa para você ter um governo militar reformado. Mas estes oficiais não são nacionalistas? Mas onde está esse nacionalismo hoje nas Forças Armadas quando o Messias entrega tudo de mão beijada e nada em troca? É verdade que o capital brasileiro não tem condições de explorar a Amazônia, mas nem porque não pode explorar não quer dizer que vamos jogar um tesouro na mão de outros. E é neste ponto que o nacionalismo tem validade. O nacionalismo é além do patriotismo. É maior que o patriotismo. Patriotismo é o amor à pátria onde a gente nasce, mas nacionalismo é a consciência de que nós somos um povo unido, uma nação que protege seus interesses, sua origem social e cultural. E aí eu ouço falar de entrega do Brasil inteiro e pergunto. E as Forças Armadas? Ninguém vai atuar, ninguém vai tomar uma providência, ninguém vai pôr um freio neste país que está sendo entregue a assanha internacional, a ganância internacional. O que vai sobrar do Brasil no final disto tudo? Um Porto Rico gigantesco? Um Havaí imenso? Uma grande colônia americana com os nativos subjugados? Que horror! É isto? Só pode ser isto? Um homem que bate continência para a bandeira americana? O nacionalismo sempre nos levou a guerras, sempre dividiu o movimento internacional dos trabalhadores. Mas há momentos históricos em que ele se faz necessário. A entrega da Amazônia não pode acontecer. A entrega da Amazônia a exploradores estrangeiros é um absurdo. É um aborto da nossa nacionalidade. Um abraço. Amazônia